E três policiais militares foram presos hoje de manhã por fazerem parte de um grupo de extermínio na Baixada Fluminense. A investigação começou em dezembro do ano passado, depois da morte de dois homens que teriam ligação com o tráfico de drogas. Eles se tornaram alvos de milicianos que atuam em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A polícia identificou três policiais militares que integrariam o grupo paramilitar que mata desafetos na região. Segundo as investigações, os três policiais militares alvos da operação não integram o mesmo batalhão, mas fazem parte do grupo que comete assassinatos na Baixada Fluminense. Um quarto alvo também foi investigado, mas ele não é militar. Um dos policiais que não teve a identidade divulgada foi preso pelos agentes em Xerém e levado para a Delegacia de Homicídios da Baixada. Já os outros dois PMs se entregaram no final da manhã. Durante a operação, os investigadores apreenderam uma pistola calibre .40, uma carabina de mesmo calibre com quatro carregadores e um revólver de calibre .38, além de munições. A Corregedoria da Polícia Militar participou da operação. A Corregedoria da Polícia Militar participou da Polícia Militares.